O Brasil já tem um ouro para chamar de seu nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O potiguar Ítalo Ferreira conquistou o lugar mais alto do pódio ao derrotar o japonês Kanoa Igarashi e fez história, já que o esporte estreava no programa olímpico. Mais cedo, Gabriel Medina perdeu bronze para o australiano Owen Wright.